É isso aí pessoal, São Vicente 8 de setembro de 2015, de um lado a Praia do Itararé e de outro o VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, que agora conquista novos espaços em teste. E aí ele avança em direção à estação José Monteiro. É isso aí pessoal, falando sobre o VLT aqui na Praia do Itararé, em São Vicente.